Nós temos cada dia mais mulheres importantes nesse nosso ambiente, na atividade fina da polícia, porque se achava lá que quando ele ia fazer atividade meio somente, com atividade fina, nós temos mulheres aqui da operação especial, nós temos mulheres tripulante operacional, nós temos mulheres chefes de sessões de investigação. A gente merece ser homenageada, nós estamos num grau de igualdade com o trabalho masculino, não deixamos a desejar, representamos muito bem a polícia civil. A mulher cresceu muito dentro da polícia, é uma fração muito grande e importante dentro da polícia, então ser lembrada é sempre bom. Fiquei muito feliz, porque eu admito que às vezes no dia a dia a gente não é assim tão valorizado, e eu fiquei muito feliz com a atitude do sindicato. Eu quero parabenizar o CINPOL pela sensibilidade de homenagear as nossas policiais civis, que tanto trabalham pelo DF, que tanto se dedicam a essas mulheres maravilhosas, que fazem da nossa segurança pública a melhor do Brasil. Uma homenagem singela, mas feita com extrema sinceridade pelo trabalho que vocês desempenham, não só como mães, esposas, filhas, mas principalmente pela dedicação e a maneira tão eficiente e competente que vocês dedicam as suas vidas também à Polícia Civil do Distrito Federal. Nossa reverência e nossa gratidão por este trabalho. Parabéns! Nós já temos muito o que conquistar, né, doutora? E para isso nós vamos precisar de vocês, mulheres policiais, como sempre na linha de frente. Parabenizo todas as mulheres policiais pelo dia. Obrigado, pessoal. Eu fiquei muito emocionada até no momento que eu fiquei sabendo que eu seria homenageada e hoje fiquei mais emocionada ainda. Esse reconhecimento, na verdade, ele nem tem preço. Não tem preço de tão significante que foi para mim. Música 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 Legenda Adriana Zanotto